Hoje vai lá voar do que a gente voltou Pra escondar FDPE que quer pegar teu ex-amor Que sacanagem que a gente voltou Hoje vai lá voar do que a gente voltou Pra escondar FDPE que quer pegar teu ex-amor Seu nome é pra ninguém te derrô 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 E pra mostrar os seus amigos que lutassem Só se você não for, sempre que nem zé meu amor Ai, ai, me joga maquiagem Pra cena no lute, as coisas são dois E se as coisas são dois, ai, me enchei Joga a mãozinha pra cima, joga a mão e canta Mas só me saca, ai, ai Eu vou falar que eu vou me saca, ai Vou espalhar voado que a gente voltou Pra esmagar, FDP, que a pena Eu rei, está bom E se as coisas são dois, ai, me joga maquiagem Vou espalhar voado que a gente voltou Pra esmagar, FDP, que a pena Eu rei, está bom Se eu não pegar ninguém, eu vou 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 A gente está em casa, eu não sei Se você vai carulhar eu É assim, ó Hoje tem, viu, meu compadre? Hoje tem Se eu não pegar sequer 되게 Barra